Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. 1 Pedro 3,15 Você já teve de fazer uma prova ou um teste? Para ter êxito, seja qual for a prova e o conteúdo dela, o ideal é estudar, é estar pronto. Muitas pessoas ficam nervosas e até mesmo sem dormir antes de uma prova. E justamente por medo de errar, desejam estar prontas. Se o que mais deixa aflita uma pessoa antes da prova são as questões, imagine não saber antecipadamente o que vai ser perguntado e mais, não saber quando vai ser o teste. O texto bíblico da primeira carta de Pedro não fala de um teste escrito. Não diz se as questões são de múltipla escolha ou dissertativas, Mas fala em estar pronto para responder. Pedro escreveu Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Pedro, além de afirmar que as respostas são para qualquer pessoa, ainda diz que o teste não tem hora. Ele somente nos lembra de que devemos estar prontos. O que poderia ser motivo de preocupação e até mesmo de desespero, se torna alívio. Vivemos na esperança. Esse responder se dá pela fé, pela confiança que temos de que somos amados e salvos por Jesus. Se dependesse de nós, não teríamos condições de explicar, de responder sobre essa esperança da vida que nunca termina em Jesus. Explicar, responder e estar pronto, significa para o cristão arrepender-se todos os dias dos seus pecados e confiar em Jesus e em seu perdão acima de todas as coisas. Somente Jesus, com a sua obra, explica a todos o quanto ama a humanidade. Jesus passou pelo teste, pela cruz. O que cabe a nós é confiar e apresentar Jesus e a sua obra para quem ainda não conhece essa prova de amor. Oremos. Querido Jesus, obrigado pela fé que tenho em tua obra de cruz. Prepara-me todos os dias para que eu possa falar a muitas pessoas sobre o que tu realizaste em favor delas. Em teu nome peço e agradeço. Amém.